Chegando ao final da novela Éramos Seis, Lola, enfim vai descobrir o paradeiro de Afonso, após nova armação de Shirley. O comerciante foi parar em hospital após sofrer um acidente durante a guerra. Mas nem tudo vai sair como esperado pela matriarca. Ao chegar no pronto-socorro, Lola dá de cara com a vilã e recebe uma ordem de Inês. Confira tudo o que vai rolar nesta semana da novela, na Rede Globo de Televisão. Antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Éramos Seis. Se Clotilde vai ter um final feliz na novela Éramos Seis, o mesmo não se pode dizer de Lola. Pelo menos nos próximos capítulos da trama das Seis, que se encaminha para a reta final, a doceira vai abrir mão de Afonso. A mãe de Alfredo encontra o comerciante em um hospital após se envolver em acidente durante a guerra sob os cuidados da ex-mulher, Shirley. Ao mesmo tempo, a matriarca dos Lemos recebe um pedido de Inês, grávida do rebelde, para abrir mão do quitandeiro. Apesar de Lola distribuir cartazes avisando sobre o sumiço de Afonso, é Shirley quem será avisada que o comerciante está em um hospital. A mejeira, responsável por uma rápida separação do ex-marido e Lola, engana a mãe de Alfredo, simula que viajará para a Bahia e vai ao pronto-socorro ficar ao seu lado. Porém, ao mesmo tempo em que cuida do quitandeiro, Shirley faz questão de dizer a ele a todo instante que Lola o abandonou à própria sorte. Enquanto isso, o filho problema da matriarca lhe dá um rádio de presente para ter notícias do comerciante. Resolvi juntar o útil ao agradável hoje. Comprei para que ouça uma coisa. Já, já passa o reclame com o comunicado sobre o desaparecimento do seu Afonso. É bom ficar atenta, aconselhe a ele, na mira de vingança de Osório. Não demora para uma enfermeira ouvir o anúncio e avisar Lola, enquanto o comerciante enfrenta a ex-mulher ao também escutar o informe. Eu ouvi. Que anúncio é este no rádio? Porque continuam à minha procura. Não avisou a todos que eu estava aqui? Questiona. Shirley só muda de tática quando Afonso deixa a cama do hospital e tenta chegar ao telefone para avisar Lola. Sem saída, a víbora conta a verdade para Dorvalina, que repassa a informação a Lola. Decidida, a mãe de Isabel, a essa altura passando necessidades ao fugir com Felício, vai atrás do quitandeiro, mas recua ao vê-lo em momento de carinho com Shirley, nova vítima da epidemia e agora ela sob os seus cuidados. Para piorar, Inês festeja a reconciliação e manda Lola se afastar dos seus pais. A matriarca retorna à capital disposta a não querer saber mais de Afonso. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui. Tchau.